Itatiaia no Enem dois mil e vinte e quatro. Chegou o grande dia, mais de quatro milhões de pessoas estão inscritas, aptas participar hoje da primeira etapa de provas do Enem. A tentativa de garantir segurança ao longo do dia nos locais de prova em todo o país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública coordena uma operação integrada envolvendo forças de segurança de todos os estados. Giovana Meireles, Minas é um dos estados com maior número de inscritos, a gente destacou, né? Como será o esquema por aqui? Bom dia. Bom dia pra você também, Fabiano Frade, pois é, aqui em Minas Gerais são mais de trezentos e noventa mil inscritos para o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que vão realizar o primeiro dia de provas neste domingo. Os candidatos irão responder quarenta e cinco questões de linguagens, quarenta e cinco questões de ciências humanas e ainda redigir a redação. Os portões nos locais de prova abrem ao meio-dia e serão fechados a uma hora da tarde para o início das provas às uma e meia. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de inscrições, com trezentas e noventa e três mil inscritos, sendo cento e trinta e seis mil estudantes concluintes da rede pública, o que corresponde a oitenta e quatro por cento do total de inscritos no Enem no estado. Aqui em Belo Horizonte, o transporte coletivo será reforçado neste domingo com trezentas e sessenta e sete viagens de ônibus a mais. Serão reforçados os quadros de horários de cinquenta linhas que atendem aos locais de maior concentração de candidatos. Os candidatos podem consultar os horários no portal da prefeitura em pbh.gov.br, onde as informações estão disponíveis com a descrição domingo Enem. Além disso, quem for realizar a prova pode contar com bicicletas gratuitas na capital. As estações de compartilhamento com bicicletas elétricas vão oferecer um plano gratuito de viagens hoje e no próximo domingo, no segundo dia das provas do Enem. No trânsito, a prefeitura também realiza algumas alterações. Nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como as universidades e centros universitários, serão realizadas operações especiais de trânsito para priorizar a chegada dos candidatos. O estacionamento ali nas imediações dos locais de prova também será proibido, permitido apenas o embarque e desembarque. Lembrando que os candidatos devem levar um documento de identificação com foto e caneta esferográfica preta em embalagem transparente. Repórter Giovana Meirelles. E a gente continua falando sobre o Enem porque aqui em Minas a Secretaria de Educação do Estado também se mobiliza pra garantir um domingo tranquilo de provas. Só em Minas são cento e trinta e seis mil alunos de escolas estaduais inscritos para o Enem dois mil e vinte e quatro e a Itatiaia acompanha toda a coerção das provas, um dia de muita expectativa pro Estado e principalmente pros alunos. Quem vai conversar com a gente é Igor de Alvarenga, que é secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, um dia muito especial pros alunos que já fizeram os simulados, inclusive, como o senhor disse, e muitos já teriam entrado na faculdade até, né? Pois é, nosso primeiro resultado, os nossos simulados, nós fizemos aqui em Minas, sessenta por cento dos nossos estudantes já teriam condição de entrar numa universidade. Hoje é um dia muito especial pra educação nacional, que é o dia que os meninos estão fazendo a prova do Enem e com muita felicidade a gente espera ter bons resultados. Então, por isso que a gente, o governo de Minas tá ofertando a correção da redação logo após a aplicação das provas. E ao longo da semana também, em outros dias, o estado ofereceu um aulão pra turma, muita gente participou do aulão, mesmo na reta final ali, na quinta-feira, a turma ainda tava estudando, será que tava tempo ainda de aprender alguma coisa? Sempre é tempo de aprender e é por isso que nós fizemos ao longo do ano quatro aulões, nós aplicamos mais de cinco redações, fizemos dois simulados, uma preparação intensa pra que nossos estudantes pudessem ter tranquilidade de fazer a prova com sucesso. Muito obrigado, ouvimos Igor de Alvarenga, secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, neste ano, o estado recebeu trezentas e noventa e três mil e sete inscrições, quarenta e três vírgula oito por cento já concluíram o ensino médio e outras oitenta e cinco mil seiscentas e quatro inscrições são de pessoas do primeiro ou segundo ano, estudantes que não cursam nem completaram o ensino médio, mas que farão o Enem pra testar os conhecimentos. Repórter André Vasconcelos.